O tema da palestra é para falar basicamente sobre liderança, não é? Mas eu contei um pouquinho dessa história da Cacau Show, que tem muita gente ainda que não conhece, um pouquinho como é que foi começar muito novo, nesses 26 anos já de estrada, tudo que a gente fez, e sobretudo a abordagem que a gente tem enquanto líder com o nosso colaborador. Então a gente passa bastante pelos valores que estão por trás das nossas iniciativas, e sobretudo a cultura da empresa, como você liderar pelo exemplo, ter uma atitude protagonista ao invés de ser vítima, enfim, todas essas coisas, exemplos culturais, os rituais que nós temos, a última caixa de ovo de Páscoa de Panetone, quando nós vendemos, passa pela mão de todos os colaboradores da empresa, até entrar no caminhão, quer dizer, como a gente pode mostrar para o nosso colaborador que ele faz parte de um negócio muito grande, e não só um negócio, mas que a missão que na Cacau Show não é vender chocolate, e sim espalhar carinho, e nós temos diariamente exemplos dos nossos consumidores de que a gente está no caminho certo, não é? Então a gente procura mostrar, o que eu procurei mostrar na verdade nessa conversa com esse público, é dessa coerência que você tem que ter entre o que você fala e o que você faz, né? Então a missão, visão da empresa, é muito bonito se estiver na parede, agora se no dia a dia, você enquanto líder, não mostrar, não ser coerente, que isso é como criar filhos, né? Eu tenho filhos pequenos, eles estão todos os momentos te colocando numa sinuca de bico, porque se você, não adianta você falar para um filho não beber, você com um copo de uísque na mão, ou para não fumar fumando, né? Então essa coerência que o líder tem que ter, essa inspiração que ele tem que sempre estar levantando um pouquinho a régua, para que as pessoas possam ter novos sonhos, novos objetivos, porque a pior coisa que existe é você cair numa zona de conforto, então foi tudo um pouco sobre essas questões aí que eu procurei dividir com o público nessa trajetória dos 26 anos. E aí